Quando solta o grave a bunda da novinha Bate, bate, bate ao som do grave Ela fica louca ao som do paredão E descontrolada joga o rabetão Eu disse quando solta o grave a bunda da novinha Bate, bate, bate ao som do grave Ela fica louca ao som do paredão E descontrolada joga o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra bater até no chão Eu disse joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra tremer até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra descer até o chão Eu disse joga o rabetão, joga o rabetão Joga essa bunda pra bater no paredão É pra bater no paredão O seu capricho apaga em nome de abertação E quando solta o grave a bunda da novinha Bate, bate, bate ao som do grave Ela fica louca ao som do paredão E descontrolada joga o rabetão E quando solta o grave a bunda da novinha Bate, bate, bate ao som do grave Ela fica louca ao som do paredão E descontrolada joga o rabetão Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra bater até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra descer Eu disse joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra descer até o chão Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra quicar até o chão É só de paredão, papai Isso é capricho É pra bater no paredão É no chacado, no B12 Joga o rabetão, joga o rabetão Bota essa bunda pra descer até o chão Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho O novo hit do Maman É esse aqui, quero ver todo mundo, jogado de ladinho, o novo hit do momento É esse aqui, quero ver todo mundo, jogado de ladinho Eu sou do meu comando, tu vai fazer o passinho Eu sou do meu comando, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Eu tenho só um quadradão Isso é capricho, não dá perpações, papai Eu sou do meu comando, eu sou do meu comando, estamos juntos Um céu no seu vez, um morar de São Paulo É esse aqui, quero ver todo mundo, jogado de ladinho O novo hit do momento É esse aqui, quero ver todo mundo Jogando de ladinho Eu sou do meu comando, tu vai fazer o passinho Eu sou do meu comando, tu joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Desenrola, bate, joga de ladinho Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa Apanhando toda a sombra, sobra a boca na nossa É pra tocar no faredão Isso é capricho pra tocar no faredão É Marisoto no repertório novo Ela fala que eu não preste, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Só que outro eu tava em casa e ela fala que eu não quero Porra nenhuma, muita banda, eu fujando Eu boro passado out casting, eu me soul mais Fica a sua casa, e cadê você? Então você é belief que você pode chorar A decisiva é rar, porra nenhuma, muita banda, eu fujando 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 Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Ela fala que eu não presto, que eu gosto da cachorrada Que minha vida é putaria, que eu não vou mudar por nada Aqui ontem eu tava em casa e ela fala que eu não tava Porra nenhuma do Tabana Rio forra Porra nenhuma do Tabana Rio forra Porra nenhuma do Tabana Rio forra Quem cansave é o serviço e lendo, me σintena Cama a sua cara, me conheço você Eu te ensino só, que eu estou chanials e de minha caixa Porra nenhuma do Tabana Rio forra Porra nenhuma do Tabana Rio forra Porra nenhuma do Tabana Rio forra Fala, meu amigo Paulo Henrique Meu amigo Paulo Henrique do Barro Vaqueiro, tamo junto, meu irmão É de remanço da minha Bahia Foi uma boa de remanço, aluganada da Bahia Se forró, Gabri, hein, chefe Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão grande Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Alfonso na guita Se capim de falar de amor, papai Anselmo Cedês, um moral de São Paulo Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão grande Tô sentindo você tão grande Se arrumando demais pra sair Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Vai doer mais terminante Vai doer mais terminante Melvar o elemento sem futuro Esquecer trocar o ano É tão perigoso Melvar a dor de lavada Carrega esquílo Se envolve em se Gun Se joga no gol Descer na sertada Pupu Irmão K1 Mas ela não é minha preta, ela que não segue suporte É tubo, 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 pop, 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 pop É tubo, tubo, pop, 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 pop É tubo, 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 tubo Mas ela vem na minha preta, ela quer usar suporte É tubo, 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 pop, 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 pop É tubo, 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 pop, 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 pop É só no tubo, tubo, pop, 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 pop É no checlado do Venoso E chega a brincha das aulas da voz Quem não já perdeu a sãs Um céu no serviço, um moral de São Paulo Malopeu, DNA mesmo, sem futuro É tão perigoso Pra já doer, la, 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 rua e paz de doce Se envolve e cendeém, se joga no go Vai ser uma sentada tua, 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 tua Aилô, pipa, gallo, tubo, tubo,! Amém, que levanta a binei, dessa forma 근데 É uma multada Ailô, pipa, tubo, 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 vi Amém, toda anestesia do Armada É tão intuition É uma multada Ailô, pipa,beitet É uma multada Eu coloco a dor Mas ela vem na minha teta, ela quer usar suporte É Tufu, 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 Pop, 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 Pop É Tufu, 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 Pop, 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 Pop É só no Tufu, vem Mas ela vem na minha teta, ela quer usar suporte É Tufu, 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 Pop, 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 Pop É só no Tufu, Tufu, Pop, 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 Pop É Tufu, 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 Pop, 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 Pop É pra tocar em todos os paredores, meu Brasil E as bebês já tá fazendo, com empinada louca tá descendo do veneno Com beijinho na boca mochando o seu talento É que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria É tchucujugo nela, é tchucujugo nela Vou bem jogando a raba e eu vou fazer tremer as pernas É tchucujugo nela, tchucujugo nela Vou bem tremer na raba e eu vou fazer Vou lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Eu vou fazer tremer as pernas E lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Eu vou fazer E vai ser tchucujugo nela, tchucujugo nela E as bebês já tá fazendo Um empinado a louca tá descendo no veneno Com um dedinho na boca mochando o seu talento Vem que eu tô vendo, que eu tô vendo Tô com vontade de fazer Aquelas paradinhas que eu só faço com você As paradinhas que eu só faço Hoje a coisa fica séria É tchucu-chugu nela, é tchucu-chugu nela Vem tremer na raba, eu vou fazer tremer nas pernas É tchucu-chugu nela, tchucu-chugu nela Vem joga na raba, eu vou fazer Vou lentinho, lentinho, lentinho E acelera lentinho, lentinho Eu vou fazer tremer nas pernas E vai ser tchucu-chugu nela, tchucu-chugu nela Vai jogando a raba, eu vou fazer E vai ser tchucu-tchucu nela Tchucu-tchucu nela Vai jogando a raba, eu vou fazer Tremer as pernas, mamãe Só de paredal Olha meu filho, Fernanda Loura, Rosângela Casa de shows, coração de mar É um paletro de luz na minha Bahia, tamo junto É só de paredal, papá Tô me sentindo carente Tô nunca mais julgou Bateu saudade da gente No quarto, bota do teu Saudade da quicada, malvada Tá acertada, malvada, gostosinha demais Saudade da tua mais saliente Falando e na sete Bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de miligoso Tá gemidinha tão demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa noite perigosa Só gemidinha boa demais Saudade da quicada, malvada, tá acertada, malvada, gostosinha demais Saudade da tua mais saliente Falando e na sete Bota, vai, bota, vai Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com esse lado de miligoso Tá gemidinha bom demais Ai, 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 ai Eu gosto quando você senta Com essa cara de marrenta No ovo de um você faz Ai, 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 ai Eu gosto quando você joga Com essa luz perigosa Libera a energia e deixa o som te dominar Que a festa tá bombando e não tem hora pra parar Se joga e sente o clima, o paredão já tá ligado Já aumentei o som que é pra ninguém ficar parado Aqui não tem conversa de ir pra casa cedo É banho de gelada, whisky red, buco gelo Chama o SAMU, quer vir a ti de novo Vai, B12, solta o meu solinho cabuloso É pra tocar no paredão Isso é grafrio Vem comigo! O céu no CDS, o moral de São Paulo Libera a energia e deixa o som te dominar Que a festa tá bombando e não tem hora pra parar Se joga e sente o clima, o paredão já tá ligado Já aumentei o som que é pra ninguém ficar parado Aqui não tem conversa de ir pra casa cedo É banho de gelada, whisky red, buco gelo Chama o SAMU, quer vir a ti de novo Vai, B12, solta o solinho cabuloso Libera a energia e deixa o som te dominar Que a festa tá bombando e não tem hora pra parar Se joga e sente o clima, o paredão já tá ligado Já aumentei o som que é pra ninguém ficar parado Aqui não tem conversa de ir pra casa cedo É banho de gelada, whisky red, buco gelo Chama o SAMU, quer vir a ti de novo Vai, B12, solta o solinho cabuloso É pra tocar no paredão É pra tocar no paredão Vou te empurrar gostoso Vou te empurrar gostoso Vou empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safade Gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso, vou empurrar com vontade Eu sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem É pra tocar no paledão Isso é capricho papai, em nome de abedação O céu me cedeço, o moral de São Paulo Tio e tic tac, não vim a ficar à vontade Pode ser que tá gostosinho na camisinha de chocolate Tio e tic tac, não vim a ficar à vontade Pode ser que tá gostosinho na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso, empurrar com vontade Sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Meu parceiro Renato, o baixão da onça do país, tamo junto Tio e tic tac, não vim a ficar à vontade Pode ser que tá gostosinho na camisinha de chocolate Tio e tic tac, não vim a ficar à vontade Você tá gostoso, na camisinha de chocolate Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem Vou empurrar gostoso, empurrar com vontade Sei que tu é safado e gosta de uma sacanagem É pra bater no paredão Bora, João Nilton, paredão do paredão É parceiro Gilberto, paredão do leite, tamo junto Sou um paredão Isso é capricho, é mais um do meu repertório Fique bem Vambora, se prepara, dança, então vem Hoje eu tô solteiro, que eu tô protegendo Calma coração, esse bairro calma Vai te ver se prepara pra hopefully Me conta que maneiro esse baile tá uma rumba rateiraها na cansa e joga na bunda Mas tão bem louca sem saber o que fazer E se prepara, méd状iz, e até agora eu vou dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Parece que maneiro esse baile tá uma rumba Marra,iego, seid correio, vai, 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 vai E foi para a navinha, agora eu vou te dizer Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai secar, vai secar Sempre a mão Eu não sei qual, eu não sei o que é Se é capricho, eu não sei o que é Eu não sei o que é O Moral de São Paulo O Moral se prepara pra dançar E hoje eu tô solteiro, eu tô brota aqui, neném Calma coração, esse baile tá uma uva Bebe, se prepara pra beijar Doça que maneiro, esse baile tá uma uva Vai ser filhão na canção, jogando a bunda Umas papelão pra ver saber o que fazer Me prepara a navinha, agora eu vou te dizer Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai, 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 vai Tu vai secar, vai, 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 vai Doça que maneiro, esse baile tá uma uva Vai ser filhão na canção, jogando a bunda Uma tome louca, me sabeu o que fazer Se prepara a novinha que agora eu vou te dizer Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai sentar, vai sentar Tu vai sentar, vai, 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 vai Tu vai sentar, vai, 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 vai Eu esqueci, meu lhe, vai, 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 vai Mas eu creço, meu lhe, vai, 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 vai Eu esqueci, meu lhe, eu gummi مسu, um navi é maluca Pala suspeito, empreende de rapar a bunda Falam suco, perente, feria onda do errão Pode terusion céliburadocarno paridão E eu esqueci, meu lhe, eu gummi bringtżar 把 sar掉 fundraising Qual suspeito, empreende de rapar a bunda Falam suco, perente, feria onda do errão Bota o copinzeiro pra tocar no pareidão e vai mexendo o grupo Vai, 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 vai Vai, 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 vai Só no pareidão É só no pareidão Me chama de Coelho hoje eu pule com fiboca Você tá descendo hoje eu pule com fibocha Passo que mora pra dentro Tira aooo hora pra fora Tu tava com o meu fubulecido, eu tô�idos shifts Me chama de Coelho hoje eu pule com fibocha Passo que mora pra dentro Tira a indispólita pra fora Tu tá com o meu fubulecido, eu tô начал buds 2022 voando, resta, 2022 voando, resta Eu assumi o signo do fim do ano passado 2022 voando, resultado 2022 voando, resultado Eu assumi o signo do fim do ano passado Eu assumi o signo do fim do ano passado Meu parceiro João Zimbabu, a hora bagaceiro tá com nós Juntos e misturados, vamos juntos Um céu no Cedês, um mural de São Paulo Um céu no Cedês, um mural de São Paulo Do ano passado, 2022, o ano resta Eu assumi o fim do ano passado Eu assumi o fim do ano passado É o checado do Dudu, do Dudu É o meu carro do Alfonso Na percurso do Viti Você chegou tão de repente Me enganhou, me conquistou Completamente de repente Cedo nada se tornou tudo És meu amor Te amo demais Como é bom o amor que só a gente faz Te amo demais Como é bom o amor que só a gente faz Você chegou tão de repente Me enganou, me conquistou Completamente de repente Cedo nada se tornou tudo És meu amor Te amo demais Te amo demais Como é bom o amor que só a gente faz Alfonso na guitarra Você chegou tão de repente Me enganou, me enganou E me conquistou Completamente de repente Completamente de repente Completamente de repente E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz E como é bom o amor que só a gente faz Tá tudo certo, não precisa vir desculpar O coração é terra que não podemos matar Só resta você ser Tudo que eu ganhei pra mim Eu sou seu amorzinho, você é meu amorzão Um encaixe perfeito pro meu coração Se você aceitar Eu compro as alianças pra gente casar Eu sou seu amorzinho, você é meu amorzão Um encaixe perfeito pro meu coração Se você aceitar Eu compro as alianças pra gente casar 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.